Tá... Ahn... A gente tava indo pra Nagar hoje, né? Malekith tem que largar na gente A gente tinha libertado as irmãs de Avelorn Que... Eu chamei o nosso vassalo, já que compensava mais pra mim E aí nosso dinheirinho tá subindo cada vez mais É isso aí que é bom Tirion, aqui tem o exército do Malekith Com muito arqueiro E quando eu digo muito arqueiro Eu não tô exagerando muito Tem tipo 3 infantarias O resto é arqueiro Então isso pode ser um problema pro seu exército Só pra gente chegar perto vai ser um sacrifício Aí a gente poderia emboscar Aqui E talvez o Malekith ficaria pra pegar pra eles das aranhas Ahn... Eu acho que ele vai vir sim, porque ele tá com fogo já Ele não vai ficar parado pra recrutar Vamos tentar Aqui com o Ifrit A gente vai subir até aqui Acampa Em procurando da verdade Eu sou bem Aqui pode colocar a ordem pública Príncipe Zelda Ahn... Aqui pra cá tá de boa né Eu poderia mandar você pra cá em Pináculo de Klarak Com seu exército Ou a gente continua subindo pra cima do Malekith Ou a gente continua subindo pra cima do Malekith Eu acho que é melhor vir pra cá velho Eu acho que é melhor vir pra cá velho Um plano médio Um plano médio Seja terra E a Benidryl Ia começar a fazer o exército dela E a Benidryl Nesse turno Tá... Deixa eu ver o que eu vou colocar no seu exército Não fiz nenhum exército no Leões ainda né Já seria uma boa Carruagem Leões Pra começar Tira a dor no corpo da academia Na educação física Estou bem É isso aí cara Melhor corpo doendo porque tá se exercitando Ou pela falta dele Na verdade eu falei tudo torto Calma aí Melhor corpo estar doendo Por estar se exercitando Do que estar doendo por você não estar se exercitando Que é boa parte do meu caso Então... Sucesso velho Continue treinando O que eu faço hoje em dia é uma rotina de exercício maior besta Eu já tô morrendo já Então... Tem que exercitar velho Na verdade esse cara tava em guerra com a Ordem Dourada Na verdade esse cara tava em guerra com a Ordem Dourada Eu não tava fazendo verdade com ele não A Ordem Dourada A Ordem Dourada Só passamos Devemos estar perto de receber um alerta de invasão aí Que eu acho que eu tinha marcado a partir do turno 80 Você vai avisar 10 turnos antes então... Qualquer momento aí pode aparecer Qualquer momento aí pode aparecer É... então... daqui a pouco tá aí Pode vir qualquer uma menos Elfos da Floresta que eu te marquei Que ninguém merece estar jogando de Elfo e tem que enfrentar Elfo né Já basta estar jogando de Elfo 3 vezes seguidas Vamos... 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 Boa... A bait vai lá... A bait... Olha a bait... O cara não parou na minha frente Faltando... Nossa cara... Faltava tão pouco pra ele pisar na emboscada velho É... Máquina sendo máquina né velho... Não tem jeito... A visão não lhe dá alcance... É... em teoria a máquina sabe o que tá acontecendo no mapa inteiro né... Se você parar pra pensar... Ela tem que saber... Pra ela reagir de acordo... Mas... Disfarça pelo menos né... E Arthur, boa noite... Vamos ver se maturemente ele consegue matar pra mim aí o... Mácix Sorcal que... Já deu, também né... Se matar o Mácix Sorcal... Galera pode ir lá ajudar o Império velho... Esse Príncipe do Demônio vai dar trabalho... Ele tá com 3 heróis no exército dele, que já pesa bastante numa resolução automática, tem bastante herói E o princípio do demônio por si só também é de me arco muito forte, então... Qualquer exército que for contra ele a chance de perder é alta Ah, meu nariz tá atacado, tem alergia a outra floresta, é só chegar aqui que meu nariz ataca, velho, é foda Tô fazendo caras em boca e eu quero espirrar Eu sou o defender de Ulfwan, escolha sua palavra Agora vai, agora vai, hein Ó o Borage, ó Galera do Reino do Sul tá nativa, tô gostando de ver, velho Normalmente nas campanhas que eu jogava desde o 2 com esse mod eles não eram muito agressivos Mas agora... Esse cara tá indo pra cima, velho, tô gostando Ou eles sempre apanham pro Ikt lá, andando em graça Essa campanha que sobreviveu todos, velho É, pegaram Sartosa, Praga Escape, é um lugar difícil de pegar, velho Quem são o Tericius morreu Da Tyrion Você foi morto Eu vou emboscar de novo, porque pra mim não compensa ficar indo frente a frente com um exército de arqueiros Então a gente vai emboscar pra tentar pegar o tiro na bait aí Você pode pegar aqui Você pode pegar aqui Eu prometo passar pro Eltair nessa belezinha aqui Ivrez Inclusive o Eltair tá subindo aqui, talvez o Malekief não vá pra ser fora disso Príncipe Zelda Você vai invocar um dragão estelar Aí você poderia montar Aí você pode montar um dragão Mas você montar um dragão e poder chamar ele Eu acho... sei lá Ah, enfim Aqui pode colocar Desforja Arcana Faixas de luz penetrem o armador inimigo, agredindo os portadores Opa Ifrit Vamos atacar aqui a cidade da Silostra Você não deveria estar aqui Você não deveria estar aqui Mais uma província Pode colocar isso daqui Reposição Cara de armadura E você Só pra cá Só pra cá Você tá recrutando ainda Lothern Lothern Chegou a level 5 Dragon Arbalest Parece interessante Deixa eu passar aqui Portões de Lothern Os portões colossais impedem a passagem de todos que desejam o mal de Ultuan É É Faltou só ter o portão né Porque aqui entra qualquer um É a casa da mãe Joana Ah, enfim Ah, enfim Lotherno Não tem o lugar 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 F9 F9 tem que fazer o Império ficar em paz é muito meme Mas fazer o que né Tive que fazer Não tinha outra forma Que o Baltasar tava batendo mais no Império do que os Vampiros Inclusive como eu já tô mandando o quarto exército ali pra cima Eu acho que o que eu tô montando agora eu vou mandar pra cima do Império né Eu não sei qual a invasão que vai vir Mas dependendo da que vier o Império não vai segurar Então a gente tem que ajudar ele a pegar uma posição forte ali Então a gente tem que ajudar ele a pegar uma posição forte ali Agora um exército pra brigar com um demônio Eu vou precisar de muito dano mágico pra ignorar a armadura É, não vai ser fácil Agora falhou hein, emboscado Também o Eutara chegou perto Ele não ia atacar o inferno Bolão valeu logo pra quem acerta a invasão Vixi Aqui as apostas que não costumam dar muito bom não Quando eu penso em fazer esse negócio de criar apostas Normalmente fica só duas pessoas apostando Aí eu até parei de fazer Duas pessoas Uma Ou fica eu contra a pessoa São coisas legais de fazer pra interagir com o chat de fato Mas infelizmente Para Nós humildes pequenos criadores de conteúdo Não Fica muito legal não mesmo Na verdade fazer essas votações só dá uma desanimada Porque tipo Você tá aqui de boa jogando Puta vou fazer uma votação pra ela interagir Vai ser legal e tal Aí você olha Um voto Dez minutos passaram Caralho Muito obrigado É É tarde Pra você que é 5h a mais que eu né Marechal Você de Portugal você falou Pra mim é que é 8h E eu saio 5h30 do trabalho As 5h30 eu saio Vou fazer minhas coisas aqui da casa Tanto tirar lixo lavar louça, lavar cozinha ela arruma meu quarto, essas coisas tudo aí tarefa do dia a dia, porque fora isso eu tô trabalhando e aí eu vou acabar quase nessa hora aí aí é a hora que dá pra começar durante a semana eu até poderia tentar começar tipo seis e pouco até aqui na tarde mas o problema é que eu ia ter que parar pra fazer janta, tá ligado? ou não dá pra comprar janta todo dia senão é que eu vou explodir mesmo aí também se eu começar seis e pouco eu tenho tempo de fazer meus aeróbicos do dia pra eu não ser sedentário 200% então infelizmente oito horas é a hora que eu consigo fazer esse aqui não é muito mas é humilde acho que a abertura mamou só se eles não alcançarem de novo isso é uma antígora vermelha? vontade customizada, acho válido ae pega isso garoto nunca duvidei os caras destruíram o Massa Sorcal é perfeito se os reinos do sul entrarem na briga contra a galera que tá atacando o Império ali agora vai ser o momento máximo de roleplay de mercenários porque dá pra imaginar totalmente o Carl Franz fudido falando gente, pelo amor de Deus vem me ajudar eu pago e os caras estão realmente indo tá ligado? a notificação só chegou agora mas tudo bem boa noite Zangshed boa noite Malvon até que demorou um pouquinho vai todos 16 minutos 17 minutos online às vezes demora até mais aqui ó machado quebrado morto perfeito Chirion minha vida por Tor Mifres se a gente atacar o Malekith na casa dele aqui na cidade vai ser um pouquinho melhor de a gente acertar os arqueiros dele nos nossos projetos de artilharia e se a gente matar eles não vai precisar perseguir ninguém porque vai morrer todo mundo né dando esse ponto eu acho que você pode tentar encarar esse arqueiro vai ser um saco de fato mas já que você voltou tá eles tem que conduzir das trevas isso não quebra mas vamos lá vai vai ser um saco tudo isso de sombra vamos lá vamos lá oxi ah essa cidade aqui é do do amiguinho lá do como é que é o nome dele? Katep começar a bombardear eles de longe aqui enquanto eu espero o reforço dele chegar para não ser atacado pelas costas dragão princes dragão dragão princes vou ver aí o que vocês podem fazer já pra mim é destruir esse bagaço aqui ó eagle claw para ordem porém é pra acertar dois consegue já? porém pra acertar dois consegue já? não lembro dessa daí mateus qual campanha que seu general morreu? pronto z cc canBC p'lunanã'nã'nã'nã'nã'nã'nã'nã'nã'nã'n'nn'nã'n'nã'n'n' aum' N'n'n'n'n'n'n' Eu acho que o artilheiro está arregaçando aqui Só tenta ficar acima do morrinho, não abaixo Quem se acertar por enquanto está bom para mim Pode ser que vocês peguem alguma sombra de dano colateral É, o herói da Lifanar é embaçado, porque se ele vai atrás de você Não tem nem o que fazer, infelizmente Cuidado! Não se acertem! Para os assíriais! Entendido! Para a ordem! Imediatamente! Como você disse, nós vamos ter um dos assírios Sem descanso Os assírios! Os assírios! Feliz para servir! Como um mage! Odeus trocou! Em seguida! Senhor Termin! Heir de Anerion! Para a ordem! Sem descanso! Sem descanso! Eu acho que vou ter que dar uma cara um pouquinho aqui para eles cometerem erros Como você disse, em paz! Nós avançamos! Para a ordem! Quando a gente está acertado, machuca pra carai, velho! Apenas! Para a ordem! Tô vendo um cavalinho aqui, ó! Vem! Inclusive você pode jogar uma cura para mim, lá! Tem sete curas! Vai lá jogar uma! Assure, warrior! Loyal! Vem! Espera as ordens! Carta! Carta! É uma vez que está no meio de 19 unidades de arqueiro, aí fica meio difícil de chegar a uma unidade voadora, sabe? Como é que é, né? Warhammer 3, seu estado atual, é perigoso. Serviço da luz! Para a batalha! Achei que bom. Você não vai alcançar o cavalo desse que você não é tão rápido. Vou trazer a artilharia, acho que para cá. Vamos achar uma aqui e outra lá. Tem outro cavalo abandonado ali atrás, vamos mandar aquele ali. Minha maguinha, você precisa jogar magia. Minha magia! Minha magia! Minha magia! Princesa dragão! A fase de seguida, me faz bem! Agora apareceu um grupo de sombras, eu prefiro que você mate as sombras, é um grupo muito mais chato para lidar Bom, já gastou o outro contigo das trevas, perfeito, tá, sai daí, tá vindo outra sombra e uma daqui fica pra gente ver isso aqui e eu vim pra cá também É melhor que eu coloquei um negócio para o Tyrion poder se regenerar agora, então ele tá um pouquinho mais roubado que ele já tava Para de atirar por hora que não tem algo bom para você atacar não Malekith, Malekith Ele vai jogar aquele vento aqui, tem certeza Vento ou Tornado das Lâmina, um dos dois Estou dando uma separada na galera aqui Vamos pegar ele lá Tyrion Aparentemente o Mestre quis ir pra cima aqui Mas não quero essa pedreira, acerta as sombras lá atrás A briga deles a pé é mais bonita né, mas tem modelo, tem animação securonizada, mas enfim, os voadores vai ficar assim mesmo Como você disse De um mago Não debuffi nesses heróis aqui Acontece 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 Move! Move! Rápido agora! O maior bom! Tyrion! Minha poder é sua! Esmeralda do Assyr! Power mágico! Grande mage! Esmeralda do Everqueen! Heir do Anarion! Para o Everqueen! Vamos acertar ali aquele arqueiro que está vindo! A maga não vai para cima! Para o trabalho! Marche! Heir do Anarion! Morreu! É por isso que eu não estava jogando Tyrion lá no meio, porque ia acontecer exatamente isso que está acontecendo com os heróis. Para a glória! Tá! Não temos mais magia do Malekith. Mas ainda temos muita sombra para lidar. Eu vou avançar uns Méspedalaxins. E vou avançar também a nossa artilharia. Enfim de verdade! Como a gente não tem mais conduíte das trevas para nos preocupar. Fica mais tranquilo da gente poder avançar com a nossa galera. Tyrion! Então Tyrion, pode se jogar aqui já! Sim! Eu vou avançar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Seguindo o inimigo! Vamos lá! Onde você está indo, amiguinho? Como você disse! Nosso inimigo! Atenção! Atenção! Uma corrente de raios ali! Corrente de raios ali! É a mão de prata! Vamos entrar aqui! Sai daí você! Achei que tinha mandado você tacar aqui! Tá, vou jogar essa belezinha aqui agora! A gente vai começar a avançar para cima de um monte de projétil! Mas por que minha artilharia recuperou a munição? Não entendi! Minha artilharia! Uma corrente de raios ali! Eu vou avançar para cima de um monte de projétil! Então, eu vou avançar! 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 Não fique voando com cinquenta arqueira tirando você, Tyrion! Eu vou avançar! Eu vou avançar! Asurian nos guia com a nossa fé! Eita, 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 eita! Eita, eita, eita! Eita, 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 eita! Silver Helmets! Marcha! Loyal! For duty! Swordmaster e Poeta! Sinaf! Eurepher! Vou jogar alguma coisa nesse rapaz aqui! O Reaper! Ele será fechado! Death to all! Vamos! O Reino de Anaria! Ataque! Nós vamos obter! Battleclaw! O Reino de Poeta! O Reino de Poeta! Vai! Iniciável! Encontrando ordens! Os vingos aceleram! Encontrando os vingos! Cleanse a terra! Morrendo! Sim! Fazendo meu caminho! Heir de Anerian! Para Asurian! Fora! Muito bem! Loyal! Por ordem! Caraca, não posso tirar o olho em um segundo, né? O foco está demais! Eu vou, então! Certo para a batalha! Silver Helm! Para Asurian! Asur, em frente! Para o cargo! Em frente! Esquimilado! 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 Para Asurian! Você! Acho que nem vai precisar atirar, já vai acabar a batalha! É! Muito projétil, amigos! Foi sofrido, velho! Encerrando que as Irmãs de Velour me matem o espadachim! Não existe ficar neutro no universo de Total War, velho! A guerra está no título do jogo por uma razão! Para o victor, os Esquimilados! Para o victor, os Esquimilados! Os Esquimilados! Campeão das Irmãs de Velour! Só vai na montaria quem não se garante na porrada! Mas a montaria é para dar porrada também! Pode colocar a força da arma! Aqui também! Mais força da arma! Lutar contra os negros! Prontos para os ordens! E... aqui, tanto faz! Qual que é esse aqui que eu acho que eu não li, né? Medo e Pânico são coisas que só acontecem com os outros! Faz sentido! O que você vê? Tá, aqui! Não precisa nem cidade ainda, esse Lost, tá vendo? Para arcar onde, né? É que se eu deixar esse cara vivo aqui, ele vai me atacar! O Irã me protege! Falta! Eu vou te matar! Eu vou fazer minha decisão! Vamos lá! Eu vou te matar! Cada raça tem suas montarias específicas, né? E tem montaria que tá faltando em algumas! Por exemplo, no Império, o demigrifo lá que você consegue recrutar a cavalaria, dos semigrifos na verdade, né? Você não consegue recrutar essa montaria para o seu herói, para o seu senhor de exército, quando deveria ter! Pelo menos para os generais! É... se tiver também uma variante de reeks guarda general, não sei se eles vão colocar! Vamos ver! Tá, vai ser quatro carruagens dessa! Quatro dessa com projeto mágico, que é para brigar com o caos, então vale a pena! E acho que daqui eu mexo em todo mundo! Então vamos pegar aqui e colocar esse aqui em level 5, que vai liberar a guarda arqueira do dragão! Forte do dragão! Desde que Caledor Doma Dragões conquistou a força dos dragões, o poder extraordinário deles representa um feixe de esperança para os Azur! Ok... e aqui dá para colocar o marco level 5! Corte do Rei Fênix! Muitos vêm à corte do Rei Fênix para peticionar ao Finobar e fazer suas intrigas! Cuso de influência menos 10% para ações de intriga na corte, controle mais 10, nível de senhor recrutado mais 2 e capacidade de heróis nobres mais 1 e mais 2 de nível de herói recrutado para nobres! Cara, sinceramente, o dragão imperial do Calfrans eu não faço nem questão não, viu? Eu acho o Garra da Morte muito mais foda! Eu entendo que o Calfrans usa aquele dragão para lutar contra inimigos mais fortes e tal, mas o Garra da Morte é muito mais bonito! Não tem nem como! Lutar sem montareia é muito mais legal? Eu concordo, cara! Porque o luto de montareia normalmente é uma bagunça! Principalmente quando não tem animação escravizada, que aí fica os dois batendo no ar lá, tipo... Ai, morde o ar! Morde o ar! Aí não toma dano no outro não! No melee, se um tiver montareia e o outro não, ele fica sendo atropelado o tempo inteiro! Algum morde para tirar esse spam de montareias da IAR? Não! O que é um spam de montareias? Um sickness! Um... Um Wickplin Um게... Um... 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 Todo senhor nível médio agora está vindo com montaria porque é grátis, a máquina não muda o equipamento do senhor. Ah, ele não vai mudar mesmo, se o item vier automático ela não troca, principalmente montaria. O problema não é nem spamar montaria, é spamar herói mesmo. Direto agora você ataca a máquina e o exército dela está com 4, 5 heróis e é isso. Tipo, é legal você colocar um herói no seu exército, é bacana de ver ele lutando e tal, mas quando você põe tanto herói assim a resolução tomada só fica cagada. Porque puxa muito pro exército que tem bastante herói. Eu sou Tyrion, campeão da Everqueen. A CIDADE NO BRASIL 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 O Império estando junto contra os vampiros Que bonitinho, parece que estavam se matando Nada que uma influência não resolva, né Uma influência aqui e ali Agora se vai dar certo essa briga aí Eu não sei não Só se os Reinos do Sul entram no meio, como eu falei Eu vou tentar contratar os Reinos do Sul pra trabalhar com os vampiros Vamos ver se eles aceitam Vem o update, estragou meu save Tem que ficar ligado, cara Se você jogar com mod Esse é sempre o risco que você vai correr Toda a campanha Então eu já te aviso, a próxima DLC vai lançar em abril Se você quer começar uma campanha Pense que você vai ter que terminar ela até abril Faz parte da vida Dependendo dos mods que você estiver usando Talvez não quebre o save Mas normalmente quebra Dá esse álbum Eu consegui atacar aquela facção de vampiro ali em cima Vai ser show de bola Gero e do olho, velho Isso é nome Tá, deixa eu testar um negocinho aqui Tileia Você não tá brigando com os vampiros lá, né Eu também não tô brigando com os vampiros Sim Um momento, um momento Seja em paz, porque isso é tudo que eu sempre quero Tá mal de dinheiro, hein, pera Não, mas ó Eu vou aceitar Entrar em Conta Silvânia Aí, a gente vai chamar aqui a Tileia Não quer aceitar Só pra ter uma ideia aqui de O quanto você não quer aceitar Doze mil, desceu três, é só Tá Não, mas com tempo você vai mudar É a escuridão Se quiser Começar minha jornada Você busca iluminação Eu posso oferecer assistência? O que a mágica me guia? Me ajuda Dependente do Everqueen Vamos lá Vamos lá Vamos lá Torre dos Magos A magia sustenta Ultwan Só ela pode salvá-la Me manda Eu precisava colocar Herói Nesses exércitos da Maga Deixa eu ver qual é o Herói que a gente tem Que vocês mandaram Ela tá precisando de uma ajuda Ah, inclusive mandaram pra Cidade da Morafe, né Peraí Como é que é o nome? Cidade Nova De Alduin Tá Herói Mago do Metal É, esse aqui não vai dar pra chamar agora Porque o meu Senhor de Exército já é um Mago, né Não tem porque ter dois Magos O Guardião é uma boa, hein O Guardião ajudaria bastante Vou pegar esse daqui O Guardião de Zafari O Poet protege eles Onde está ele? Guardiã da Fênix Azul Fênix Azul A Elton vai se marcando Infantaria Eu provavelmente vou pegar a guarda Fênix, mas aí eu tenho que esperar pegar level 5 aqui que está no processo Então segura Aqui a gente pode colocar esse aqui de dinheiros Fil Sim? Aliás de defesa com a ordem dourada, vamos Eles estão sem aliados, tadinhos Ok Agora somos força 1 Quem eu posso fazer aqui? Já sei, já sei Intriga Já sei, já sei Tileia Cadê? Tileia e Silvânia Vamos piorar a relação desses dois aqui Que massa que eu consegui Castigando os jovens Alguém se atreve a nos desafiar Precisamos azedar as relações entre Borjo e Vlad No longo prazo Isso causará mais estragos que um ataque direto Uma caravana cheia de quinquilharias importantes para Borjo Desapareceu A gente pode ter sido responsáveis Mas espalhar alguns corpos pertencentes a Vlad Pode ter inserido a culpa para eles É, é meio estranho isso aqui né Porque tipo A Tileia é uma facção de humanos Você pegar uns zumbis e espalhar no meio E falar que eles roubaram É meio estranho, mas enfim Se funcionar, quem sou eu? Pra quando a gente conseguiu jogar a relação deles aí? Deixa eu ver Ah, vai cair bastante A guerra vem Não, aquele herói não tem ainda não Mas eu coloco Deixa eu expondo um zap aqui Deixa eu expondo um zap aqui Isso é desonorável smith Maravilh Amém. 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 Pronto, só esperando o zipsipsum. Sabe como é que é, né? Boa noite Zang. Cara, sou muito bom pra entender esse jogo. Tentei jogar várias vezes, mas não dá. Cara, basicamente, se você jogou RTS na sua vida, você já tá meio encaminhada, porque é a parte mais fácil do jogo, entre aspas. RTS, tá lá um exército contra um exército, só posicionar as tropas direitinho, analisar as fraquezas de cada exército e atacar baseado nisso. Se você sabe fazer essa parte, beleza, já tá extremamente bem encaminhado. A parte mais tretinha, na minha opinião, é o turn-based strat, que é essa parte aqui que a gente tá jogando agora. Porque você tem que pensar em quem você quer atacar, onde você vai posicionar suas tropas, o que você vai construir, quem você quer fazer aliança, tudo isso daí é bem importante pra você resolver, velho. Mas é questão de prática, cara. Quando eu comecei a jogar isso daqui, eu joguei no fácil, fácil, totalmente fácil, porque eu nunca tinha jogado Total War, né? No meu caso, o primeiro foi o medieval, Total War 2. Então como eu não sabia fazer nada, e o jogo ainda já era mais difícil de jogar do que os Total War atuais, mexer a câmera e tal, essas coisas, botei no fácil, cara, e joguei. Até aprender, eu apanhei pra caralho, só perdi a campanha, ficava puto, ah, vou reembolsar essa merda, não reembolsar, tentava de novo, até eu aprender a jogar. Aí eu fui, Total War atila, vim pro Warhammer, aí ficou mais difícil ainda, porque, né, nos históricos você só precisa aprender a jogar com uma facção, e o resto é de boa, só muda os efeitos que ela causa no mapa. Mas quando você vem pro Warhammer, cada raça aqui joga de um jeito diferente, né? Tem suas mecânicas próprias, suas unidades próprias, seu jeito de batalhar é diferente, sua estratégia é diferente, seus senhores são diferentes. Então tudo isso aí você tem que botar na balança, é mais difícil de aprender. Mas, por isso que o jogo ajuda nesse ponto, por quê? Tem facções humanas no jogo, apesar de ter algumas coisas mais fantasiosas, como monstros aí, né, que o Império, por exemplo, tem uns grifos, semigrifos, ainda assim é uma facção humana, então se você quiser aprender a jogar Warhammer, você basicamente pega os humanos, até você aprender mais ou menos como é que você joga no jogo, né, posicionar no mapa, todas essas coisas, construção, como é que o Império joga e tal. Depois que você aprende isso, você fala, beleza, agora que eu aprendi a jogar com o Império, quero arriscar com outra raça. Aí você vê, ah, sei lá, quero jogar com orcs. Aí você vê, puta, os orcs eles são diferentes, olha, a instância de acampar deles, eles ficam saqueando e ganhando dinheiro enquanto eles estão acampando. Olha, quanto mais eu ataco com os orcs, mais agressivo eu fico e mais bônus eu ganho fazendo WAG. Então tudo isso aí você vai aprendendo jogando, não tem jeito, velho. Não tem caminho fácil além de ficar jogando. Eu falei pra caralho agora, peraí, velho. E aí, Frit, boa noite. É, o 3 ele tem uma campanha de prólogo que dá uma boa base pra você jogar, velho. Muito bom, faça um prólogo. Pra quem nunca jogou Total War, nunca jogou Warhammer, mas já jogou Total War, faça um prólogo do jogo que, além de ser sensacional, né, ele ensina muito bem. Vamo Albion. Cara, pior que falando em RPG, eu tô tentando acabar minha mesa até meu casamento, velho. Eu acho que depois do casamento vai ser difícil ficar preparando mesmo de RPG, viu? Sabe como é que é, né? Sei lá. Até vou pegar isso pra mim, clarkaronde, claro. Os afogados já eram. Mas eu duvido muito que a gente acaba até outubro, velho. Ainda mais que boa parte das semanas vão ter ficado de ando. Então vai ser bem difícil de acabar até lá. Tem um terreno muito grande pra explorar ainda. Tem um terreno muito grande pra explorar. É, cara, é aquele negócio. Se você não tá aí pra escolher, a galera escolhe pra você. Faz parte. Pra mim tanto faz. Eu já joguei tanto ajudando o Carl, quanto ajudando o Kyle. Então pra mim tanto faz. Eu joguei o Shogun já, mas eu não gostei não, velho. Eu já tava mega viciado em Warhammer quando eu joguei o Shogun. Então quando eu comecei a jogar, eu falei... Pra que, né? As instruções... Nós temos um acordo. Eu trago o fogo de Azurian. Mágica em forma pura. Servante Safiri. Segurança do Chris Rock, velho. Por que segurança do Chris Rock? Inclusive eu tô rachando de rir com o... O show do Will Smith por causa do último show do Chris Rock, velho. Não vai caber a segurança do Chris Rock, mano. Só se eu não vou colocar nome nenhum. Segurança... Do... Do... Chris Rock. Eu estou ouvindo. Eles estão dentro do princípio de Alpha. Eu acho que eu faço uma dungeon difícil na questão de nível de desafio, somando tudo que está lá dentro. Só que se eu fosse dar XP com o que está ali dentro, eu preciso pegar o level 20. É muito bizarro. Então eu não sei. E quanto maior o level alto, maior vai ser o desafio também. Eu também sou Alex. Eu, como mestre, estou ajudado ruim, por isso que ninguém morre no meu APT. Ok, legal. Isso não é legal. Na Garon está level 5 já. Isso não é legal. Isso não é legal. Faz aqui o mármore. Pode fazer isso aqui para reduzir a manutenção das irmãs. E lá só vai meu dinheirinho. Seu ordem é razoável. Falta quantos turnos aqui para a Guarda Fênix? Três ainda. Tual, não tem um encontro vocal Que é isso? Is happenedoria 2 x 8 x 9 x 9 x 9 x 10 x 9 x 9 x 10 x 12 x 7 x 9 x 10 x 10 x 9 x 10 x 16 x 9 x 11 x 11 x 12 x 16 x 10 x 11 x 15 cm x 1400 x 20 x 9 x 10 x 12 x 41 x 12 x 11 x 20 x 10 x 9 x 6 x 13 x Agora precisa de 49 Então deixa né É uma das coisas mais importante Que é dar status eu não consigo acertar nunca É foda Não se esquece Não deixa isso Não deixa eu conseguir Então deixa eu esquecer Eu vou começar Eu vou começar Eu vou chegar Eu vou começar Eu vou ficar com você Vale aqui, voltou para a ação. Talvez ele não tenha declarado guerra porque não tem como chegar. Ele não vai ter acesso às tropas do Império. Não, ele consegue se ele quiser. Ah, mas justamente não sei o que eu estou falando aí, Frit. Vocês tem muita sorte para esquivar de status, velho. Se parar para pensar, vocês estão enfrentando esses insetos. Já faz muita sessão e até agora nenhum de vocês foi envenenado. Que eu me lembre. O Valmiras que morreu, hein? Leopold! Na real, para ser bem sincero, eu estava querendo acabar essa minha campanha de D&D até Junho, na verdade. Porque é quando vai expirar minha assinatura do negócio de fazer mapa lá. Porque se não tem que desembolsar mais uma grana aí, é uma grana. E como eu não faço mapa diariamente, porque... Nem todo dia eu estou criativo, nem todo dia eu estou com vontade ou com saco para fazer. Para mim não vale tão a pena. É legal fazer mapa e tal, mas... Eu não aproveito 100% do negócio. Porque beleza, ah, eu quero fazer mapa, vamos supor. Aí, sei lá, o tempo que eu tenho para fazer mapa é o tempo que eu estou em live. Aí eu falo, beleza, eu vou fazer mapa em live. Não posso, porque os jogadores que estão na mesa, eles assistem a live. Aí é só um spoiler. Ah, beleza, então não posso fazer mapa em live. Vou fazer ficha. Não posso fazer ficha, porque os jogadores que estão na mesa assistem a live. Putz, beleza, então deixa quieto. Aí fica no limbo do meu horário livre aí, para fazer essas coisas. Eu faço o encarnate, tio. Faço o encarnate, aí eu importo para o tabletop e eu coloco as miniaturas lá. Ah, não adianta, Matheus. Sem querer ou não, uma hora alguém vai olhar, né? Até os vídeos no YouTube já é arriscado porque, sei lá, estou assistindo uma dungeon agora, né? Tudo bem que vocês já revelaram boa parte dela, aí tipo, eu faço sessão, aí eu posto no YouTube e alguém vai lá depois e assiste. Aí sabe tudo que está na dungeon. Acho que o Tanas comentou isso comigo, que é o que ele fez. Ele foi ver o vídeo e viu a dungeon inteira. Aí é foda, né? Tipo, eu tenho que postar porque, pô, se eu não postar eu fico sem conteúdo. A Austermark morreu. Tirion, vamos subir para cá. Pináculo ali. Será que a Valkyrie está viva? Ninguém aqui. Bora achar comigo. Como posso te ajudar? Serviço da torre. Não! O conhecimento se espera. O discípulo de Hoef. Ele está preparado, Assu. Para o poder. O que você vai querer? Acabou. O que você vai fazer? O que você vai ter? O que você vai fazer? É a sua energia e a sua energia. Eu vou te ajudar um pouco. Eu vou te ajudar a guarda fênix. Eu vou te ajudar a guarda fênix. Príncipe de Elf 1 Como você disse Eu sou em 12 Príncipe Dragão, mais um Eu sou em 12 Treinado Esperar pegar 60 de Influenza Depois eu recruto um level com 60 de Influenza Melhor Para não ficar pagando mensalidade Recomendo Dungeon Alchemist da Steam Promoção que é muito barato Deixa eu dar uma olhada aqui como é que é É, minha pergunta foi respondida A Alchemist tá viva ainda Comer que vocês puderam atualizar o herói Elfo Nobre Para poder ter uma carença de servir para herói igual Vlad e Isabela Claramente você não está assistindo as lives, né Matheus? Porque eu já fiz isso Você tem a opção de fazer isso nele Foi a primeira coisa que eu testei, na verdade Quando ele apareceu Como é que é o nome? Dungeon Alchemist Putz Putz, mas o mapa é 3D Mas da bem, nossa eu vou ter que dar uma olhada aqui depois Deixa eu deixar na lista de desejo, vou olhar depois Opa, a Argané fica atacando a Garic O meu medo de fazer o mapa para 3D que fica muito pesado O meu medo de fazer o mapa para 3D que fica muito pesado É, claramente também no bagulho do RPG que seria assim, muito bom, né? O melhor dos mundos, né? Como criador de conteúdo Seria o conteúdo de RPG Se ele pagasse o Incarnate Tipo, o que eu ganho fazendo conteúdo de De RPG pagasse E o que eu gasto para fazer No caso do mapa, né? Aí ia ser o melhor dos mundos Mas como quase, acho que Não tem retorno quase nenhum Se você olha os vídeos do RPG As views são bem baixinhas Porque primeiro que o vídeo é muito longo, óbvio Nem todo mundo tem saco de Sentar para ver o vídeo ali do RPG Ou deixar ouvindo Mas faz parte, né? Ah, dá para transformar em 2D? Eu vou dar uma olhada depois, ó Acho que a baritona é uma boa, hein? Acho que a baritona é uma boa, hein? Sim, é bem... é muito lixado, velho Não tem jeito, não Pô, inclusive eu já estava vendo Estava assistindo os vídeos do YouTube, né? Que nós estamos trabalhando E deixei os vídeos rodando no YouTube de fundo aqui, velho Vai aparecer um negócio muito drama Que eu vou falar aqui agora, mas faz parte da... Da rotina aqui, né, velho Apareceu um vídeo de um cara reagindo Então eu estava reagindo a um cara reagindo A uma streamer, né? Da gringa aí que estava reclamando Que ela... Que ela recebia... Recebia pouco, né? Da Twitch, né? E pô, querendo ou não, você para para pensar, tá ligado? Porque tipo, a Twitch hoje em dia, o contrato dela funciona Da seguinte forma, né? O que você ganha na plataforma Ela pega 50% para ela Né? Então fica 50% para ela e 50% para você Então se eu ganha, sei lá No momento a minha renda Para vocês terem ideia Eu vou nem desconder nada Porque não é rios de dinheiro também Eu não sou um cara rico Vocês já sabem Cara, a minha renda atualmente da Twitch Mensal, com muita sorte assim na média É 11 dólares no mês 11 dólares Que dá em torno de 50 reais, né? Então... Desse dinheirinho... Eu não sei se dessa conta eles já põem a metade deles ou... Se eles subtraem depois Mas só para vocês terem uma ideia aí Quanto que eu ganho, né? Obviamente que ela deve ter bastante mais rios do que eu aí Pegar umas centenas aí Mas pô, imagina que você ganha 10 mil reais Desses 10 mil, você vai ver só 5 Né? Complicado, cara É, aí chega que ainda você ganha 5 mil, vamo lá Aí chegando aqui, esses 5 mil Você tem que pagar 30% de imposto em cima disso Porque é a taxa de câmbio, o caralho a 4 e não sei o que Aí com sorte você vai tirar 2 e pouco Ah, merda, né? Quer dizer, 3 e pouco Complicado, cara Aí você para pra pensar, sabe, será que... Que vale, né, velho? Infelizmente quando aparece esse tipo de vídeo Eu ponho a mão na consciência, velho Reconvocar os colonos Reconvocar os colonos Algumas colonas retorantes do Azul foram abandonadas E muitos daqueles colonos possuem habilidades navais Que seriam úteis na guarda marinha da capital Manutenção menos 5% para a guarda marinha E custo de cruzamento menos 10% Tá, agora dá pra pegar aqui Esse aqui é bom Como é que é o nome aqui? É o Lom O Rei Dragão Esse aqui é o herói do... Quer dizer, o senhor do orelha Você quer colocar o seu mago nesse exército aqui, né, Gabriel? O mago do metal Ah, eu gosto, né, Alex? Mas é que, cara Eu já falei várias vezes em live Mas é que as vezes bate a média Não dá pra evitar Eu sou um ser humano Como todos vocês aí Tem meus dias de altos e baixos, né? Então... Cara, assim, sendo bem sincero Pode parecer que é besteira Quando a gente reclama com os criadores de conteúdo Você escuta vários criadores de conteúdo aí Que vocês acompanham reclamando Provavelmente em algum momento aí Da plataforma Da audiência Sei lá Da comunidade de um jogo específico Do desgaste emocional Físico Tipo, mano Parece que é super simples Você senta aqui Fala um monte de bosta Joga videogame Joga o que você gosta Pô, o trabalho mais fácil do mundo, né Cara, tem dias, velho Além de você estar pensando tudo isso de uma vez só Enquanto você está fazendo live Que já dá uma desmotivada Cara, tem dias que eu... Sem brincadeira Eu saio da live Eu desligo o programa E eu me jogo na cama Tipo, sabe pra descarregar? Mano, caralho, velho Cansei Eu não aguento mais Por que eu faço isso, tá ligado? É foda, velho As vezes bate essas montagens aí É foda, é muito complicado, velho Não dá pra explicar, tá ligado? Só acontece, velho Vilaria vai ser Vilaria vai ser Vem, Asurium Eu estou pronto para encontrar Eu posso jogar o Warhammer que eu posso ficar conversando Mas esse jogo é maravilhoso Eu posso jogar uma coisa que eu gosto e ficar conversando Ahn... Pode passar essa aqui pra... Pra mim E assim vai, exatamente Bajo é louca, amigos O que você vê? Em busca das sensações Próximos Eu sei que eu tenho certeza No meu corredor No meu corredor Eu sei o que eu tenho certeza Na minha corredor Fiz esse 5 de março Fiz aniversário em 27 aninhos E querendo ou não Quando você vai ficando mais velho Tem coisas que você tem que Ver se Eu sempre falei que eu faço aqui por hobby E de fato eu faço Mas assim o hobby Você imagina que é uma coisa que você faz Quando você tá sem ter o que fazer Então no caso assim Eu tenho uma hora livre do meu dia Ah meu hobby nessa uma hora livre É ler um livro, é fazer exercício Sei lá, estudar alguma coisa Algo do tipo E cara, fazer conteúdo Consome muito tempo De trabalho Isso não é brincadeira Por dia você já me vem aqui trabalhando 4 horas do meu dia Então Imagina que eu saia às 5h30 do meu trabalho Trabalho aí fazendo as coisas de casa aqui um pouco depois Começo a live às 8h e termino meia-noite Termino a live meia-noite Eu fico até uma hora Pra baixar as lives que tá pendente Editar os vídeos que eu vou subir no dia Programar os vídeos que eu vou subir no dia Programar os shorts Programar os tiktok que eu tô subindo agora também Então com sorte Até uma, duas horas eu vou dormir Aí acorda às 8h e repete o processo É desgastante, cara É muito desgastante E aí você para e coloca na balança, né Tipo, mano Nesse tempo que eu tô trabalhando Tá me fazendo bem fisicamente Psicologicamente Eu tô me sentindo bem fazendo isso, tá ligado É muito complicado, cara Porque se eu entro nessa psicose De ficar pensando nessas coisas Na hora eu falo, beleza Vou desligar a live, tá ligado Mas é difícil não pensar às vezes É complicado É coisa da vida adulta, gente Só um desabafo pra vocês saberem O que tá passando na mente Do cara que vocês seguem Que aqui aí não é um personagem, né Vocês vão me ver aí fazendo Fazendo teatrinho com um personagem Que aqui não sou eu Aqui sou eu mesmo, Leandro Só tenho aí o nome do canal Zangijão Mas eu continuo sendo Leandro, cara Nunca mudei minha personalidade, não Quem me conhece pessoalmente Sabe que eu sou exatamente a mesma pessoa Que eu sou em live aqui Nunca fui diferente desse ponto, não Então Só um desabafo, velho Mas assim Só também pra alertar Que em qualquer momento aí do ano Pode ser que eu falasse Gente, ó Parei, velho Inclusive esse ano até chegou perto De uma oportunidade de emprego Que apareceu pra mim aí Que ia ser o meu segundo emprego Na real Que tava pra você pegar Pra juntar mais dinheiro Porque Ia valer bastante a pena Só que o horário era muito ruim pra mim Então Só por isso que eu não peguei Mas se eu tivesse aceitado Já não ia ter conseguido continuar com o canal Porque eu ia sair 3 da manhã Aí Não ia ter nem como fazer live Mas enquanto isso A gente vai tocando aqui, né Ah, tankar eu acho que eu ia, cara Sinceramente Não tem muita diferença do trabalho Assim, se você não parar pra pensar Eu trabalho era na helpdesk E helpdesk Tudo bem que o outro funcionário era diferente Mas em teoria Helpdesk costuma ser tranquilo Em boa parte do tempo Eu já trabalhei helpdesk já Como suporte de TI E helpdesk tende a ser tranquilo E helpdesk é um negócio de você dar atenção De vez em quando Pro chat ali que você tá atendendo Pra, por exemplo, fazer live Que é basicamente o mesmo tempo Que eu ficaria trabalhando Eu já durmo um pouco, Matheus Acabei de explicar toda a rotina aqui Eu já durmo um pouco É por isso que eu entendo perfeitamente Quando um criador de conteúdo Contrata um editor, velho Porque, cara Ter um editor faz diferença Meu amigo Só de você pensar assim Vamos supor Tem um editor Contrata um editor aí Vai falar Editor, ó Tem essas lives aí na minha Twitch Entra lá Baixa elas Corta em vídeo de uma hora E joga no YouTube Acabou Eu não preciso fazer mais nada É só fazer o conteúdo Mas o editor precisa de quê? Pra contratar? Isso aí nós não temos, amigos Ah, total, Alex É o que eu tô falando aqui, velho Tem hora que Você só quer desabar, velho Tem jeito Tem dias assim Assim, eu não vou falar Que eu tenho ansiedade Porque eu realmente Não considero que eu tenho Pelo menos que eu vejo Pessoal falando de ansiedade Eu acho que eu não chego Nem perto disso Mas tem dias assim Que você tá Desgastado, né De você saber Todo o processo Que vai levar depois E Você pensa em Puta, mano Eu vou ter que abrir live E tal E sei lá Quando eu vou acabar Eu tenho que acabar aquele jogo Às vezes você tá cansado De jogar o jogo Mas você quer terminar Porque Às vezes a audiência Tá gostando Ou porque Você comprou o jogo E não quer Deixar largado Eu tinha muito esse problema Por exemplo Com o Chaos Bane, né Que eu comprei a merda do jogo Achei uma bosta Eu falei, mano Eu gastei essa ponte de jogo Pelo menos vamos tentar Gerar o mínimo de conteúdo Possível nele E os mínimos de centavos Pra recuperar o dinheiro Que eu perdi, né Então Tem isso aí com o jogo também É complicado Ah, eu não tenho isso aí não, velho Mas também Nunca passei do psicólogo Pra ver o que eu tenho, né Ó o preguiço Se eu for no psicólogo Eu acho que ele Ele vai chegar pra mim E falar, é amigo Você não tem solução É, o que você descreveu Pra mim da sua vida Aqui, seus pensamentos Deixa quieto Melhor você Você ficar sem psicólogo mesmo Você tá me traumatizando também Sabe como é que é, né É, já vê esse negócio De key aí, velho É, você só divulga o jogo Você não tem contrato nenhum Pra divulgar nada, não Vou pegar o contrato Daquele Raid Shadow Legends Que todo mundo faz live Dessa porra Acho que foi a única empresa Que você Entrando na Twitch Você consegue selecionar Um contrato deles Pra fazer Tem um contrato lá Do Raid Shadow Legends Stream Raid Shadow Legends Por tantas horas Pra ganhar dinheiro Vou fazer só isso daqui Deixa eu ver Deixa eu ver se dá pra ver Aqui o contrato Como é que tá agora Sim, você pode divulgar isso Mas, deixa eu ver Na verdade, deixa eu fazer o turno Primeiro que já acabou o turno Tá, vamos aqui pro pináculo Elder Absolutamente não Essa região é um saco De andar, velho Eu, lustro, ou batalho Occupie esse lugar Protector da Everqueen Pode ficar comigo Everloyal Penúltimo pão do Tyrion Força da arma de novo E o último vai ser dedicado A algum deus Aqui Falta sua palavra Que a gente vai ter que atacar A Graef Com essa galera Aqui agora O que aconteceu aqui com esse exército Que tá bugado no limbo Acho que ele tá emboscado, né Eu consigo ver a emboscada A gente alcança, hein A gente alcança, hein A gente alcança, hein A maganha desse tamanho Derrubando um dragão gigantesco O que os seres lindos precisam Pindaleu Escola Supreme Escola Supreme Aqui, pode colocar Temer e Renomado Pode dizer Manutenção Caradrian Investida Mortal Você Velocidade Quem subiu de leva ainda Trabalhado pela torre branca. Escantholas aqui não tem torre, né? Pode atacar por aqui. Vai ser feito! Você vai marcar os carros! Vai ser feito! Loyal! Archer! Lormaster de Hoeth! Lormaster de Hoeth! Lormaster de Hoeth! Lormaster de Hoeth! Torres, torres, torres! Lormaster de Hoeth! Vem! Lormaster de Hoeth! Lormaster de Hoeth! Ah, aqui eu não vou resistir, desculpa. Vocês ficando assim enfileiradinho, não resisto. Eles estão castigando espelhos! Cícero é o que funciona! Escolhe o poder! Cícero é o poder! Cícero é o poder! Cícero é o poder! Você está aqui, parceiro? Cícero é o poder! Venha! Volte! Em seguida! Vou pegar esses caras aqui... Artilharia inimiga Tem quatro Skycaners naquele reforço ali, né? Vai machucar. Especialmente! O Assyrian nos guia! Prontos prontos! É o meu objetivo! Experimente! Para lutar! Especialmente! 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 Ataca! Especialmente! Especialmente! Fênix... Especialmente! Especialmente! É um tanto grande! Pegasus! Ele está bem! O que é isso? Serviço da torre! Na cabeça! Para os deuses! São Luís Sinan! Nobre! DRAGÃO PRINCE! DRAGÃO PRINCE! DRAGÃO PRINCE ME! DRAGÃO PRINCE! DRAGÃO PRINCE! DRAGÃO PRINCE! DRAGÃO PRINCE! Fooool. Tão usando magia! Acabou já, mas eu quero matar esses voadores, por questão de homem. Vem cá, vem atirando a gente. Um bicho chato dos infernos. Parece que agora até a variante normal do Skycuter tem lança-sets, então... Quem antes não tinha, lembra? Era só os arquivos. Mas agora todo o Skycuter vai ter lança-sets na frente, perfeito. Agora a minha unidade preferida ficou ainda mais preferida. Não é à toa que tá tão boa. Obviamente que é um projeto singular, então é aquele que dá mais de lugar grande, mas... Ainda assim é muito bom. Mas o jogo Total War, no geral... O que aconteceu aqui? Peraí. Poxa, o meu mago virou um pedaço de carne aqui, velho. O Total War, em si, ele é mais focado em períodos históricos. De diversos períodos. Então tem Total War Napoleão, Total War Shogun, que é no Japão feudal. Tem Total War Medieval, Total War Roma, Total War Átila, que é na queda do Império Romano. Então tem de vários tipos, mas o maiorzão mesmo, atualmente, é o do Warhammer. Tô em guarnição aqui, esse marquee é muito bom. Não há lugar mais perigoso que este na garote. Nos penhascos traiçoeiros você pode perder tudo e mais um pouco. Se você quiser, você quer ir. Você quer ir para a iluminação? E vamos fazer suas unidades agora, né? No caso, os príncipes. Que você deseja? Há Alvin, Archmage? Há Alvin, Archmage! Coéfe, discípulo de Kouéfe. Há Alvin, Archmage! Muito bom, muito bom. Príncipe Zelda. Vou atacar aqui. É que eu já quero matar todo mundo, então acho que tem que lutar também. Vamos lá. Mesmo mapa? Não, esse aqui é mais diferentinho. Esse aqui é o mapa que a gente dá baita nos caras, né? A gente fica aqui escondidinho e fala, ah, meu Deus, onde a gente vai atacar? Quando eles menos esperam, a gente deu a volta na cidade e atacou no Kurt Kais. É o melhor jeito de atacar esse mapa porque a toa dele dói. Então a gente vem pra cá. Ah, não. A magia dele é tipo a das irmãs do Crepúsculo. Ele só pode invocar o dragão quando ele não tá montado nele. Perfeito. Faz mais sentido. Mas por hora a gente pode cair no dragão, não tem problema não. Pô, olha esse corredorzinho que quer ser foda de brigar aqui, ó. Pena que não dá, né? Esse seria deveras bem foda. 4x1! Vem cá, torre! Vem cá, torre! Ousas atirar fogo no dragão de fogo? Aí, minha bundinha. Dá só mais umas 3 mordidas aí. A sua ex-mordida! A sua ex-mordida! A sua ex-mordida! Pronto de surf. Vem cá, Asúria! Faltada! É o caminho de fora. Tem. O que será? A gente tem que ir para a esquerda, para evitar essa torre ali. Beleza, vem para cá. E todo mundo morreu. Archeiros! Advanta! Para a batalha! Advanta! Abre! O que vocês estão no grupo dos caras aqui mesmo, só para eu saber? Nós avançamos! Seguindo ordens! Aureor! Que ordens? Aureor! 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 Dá muito cuidado nessa hora aí, sai daí. Estamos chegando aí, bruxo do fogo da perdição. Bom... Só virar a curvinha aí. Vamos jogar magia na gente. Beleza. Aureor! Aureor! Em uma hora! Em uma hora! Em uma hora, mage. Para a fria! E ai! Vá! Sem desculpas! Para a batalha! Ancestores! Para o rei! Ataca! Odissem! Vamos curar todo mundo aí que os combates começaram. Vai sair daí que vai vir o amiguinho anti-vantaria aí, ele vai dar dano em você. Vem descendo aqui, Maga. Tem uma tarefa para você ali embaixo. Dragões princesas! E nós vamos dar dano em brevemente! Vamos lá! Atenção! O cargo! Por Hilarial! Vamos! Vamos! Eu aceito! Move! Descobre! Será que dá daqui? Não, mas tem que ser daqui para cá. Segura para pegar o câncer aí. Deu bom, deu bom. Não! Dá medo! Queima! Descobre! Orders recebidos! Marche! Asurian nos guia! Rápido! 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 Para o caminho! Que lugar! Que lugar! Que lugar! Nós avançamos! Vamos! Tiremos um cavaleiro que se matou! Archeres! Que lugar! Que lugar! Que lugar! Que lugar! Mane! Que lugar! Que lugar! Que lugar! Se vai alcançar! Que lugar! Que lugar! Tiremos um cavaleiro que se abriu! Tiremos um cavaleiro que se tratou! Tiremos um cavaleiro que se mantém! Isso vai ser feito! Fireball! Doctores! Minha poder é sua! Spires! Atenção! Move! Atenção! Nós vamos imporcer ordem! Atenção! Aquele golpe do Caio, aquele chute do Iker é bom demais! Princes de Dragão! Atenção! Archers! Entendido! Loyal! A paz! Como você diz! Asser, move! Imediatamente! Sinath! Para o rei! Nós temos um poder mágico! Atenção! 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 Princes de Dragão! Atenção! 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 Nós vamos abençoar! Atenção! 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 O poder está chegando! Os campeões de Olga! Eu... vou encontrar um rei! Os arcos estão chegando. Obrigado, Alco! E um ataque, Alco! Os arcos estão chegando. Os ventos estão chegando. O vento é o nosso Vajimia! Vocês estão em uma pegadinha comigo, só podem, vamos encarar um boom. Gente, flecha, onde vocês estão? Nós estamos prontos! Assa, avanço! Nosso magico é enorme! Eles se desculpem antes de nossa força! Para todos os flores! Os arqueiros são melee aparentemente, né? Ele ganha uma peça! Por ordem! Talvez se eu tirar você daí, eles façam alguma coisa. Faça o seu pedido! Eu nunca me sinto! Vai ser feito! Nosso magico é forte! Para a batalha! Vamos! Veja-me, Assa! Vamos avançar! Vamos! Inclusive, hoje na live eu tinha que jogar de South Park aí de hoje, velho. Se a gente não for banir da de hoje, a gente está bem com relação ao jogo. De certo jeito! O inimigo está indo! A gente está indo! A gente está indo! Estamos indo! A gente está indo! Não, não, agora é a parte dos gnomos que a gente dá. O cara da maternidade é complicado também. Mas não é pior que a dos gnomos. Porra, amiguinhos, corram! Não! Porra, amiguinhos! Porra, amiguinhos! Porra, amiguinhos! Porra, amiguinhos! Porra, amiguinhos! Porra, amiguinhos! Cara, tem que falar de novo, né? Mano, olha essa armadura, velho. Essa armadura é muito foda, cara. Não tem como. E eu odeio o elfo. Mas essa armadura é linda. Tadinho desses arqueiros aqui. Vestida colina abaixo dos arqueiros. Vestida colina abaixo dos arqueiros. Dependendo dos próximos caminhos que vocês tomarem. Vocês vão derrotar! Futebol! Defesa de Alpha! Futebol! Futebol! Sem futebol! 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 Ainda temos gente querendo lutar. Tem mais heróis. Mais mago. Futebol! Futebol. Futebol! 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 Amor! Loyal! Loyal! Assyrian guia-nos! Restorando ordem! Amor! Seguindo a Ethua! Para a outra Queen! Arches! Tem que acertar a Medusa! O que é isso? Isso aqui a gente pega, tranquilo. Ok, nice! Deu um trabalhinho, mas era tudo certo. Acordem o que é nosso! O Chifre dos Imortais. E esse chifre de guerra estava feito em Katai. E as saíras dizem que ele é uma maldição terrível. Maldição poderosa, na verdade. Pode ficar com a gente. Eu servei o rei Reposição que ta um lixo Vamos aumentar a reposição inclusive então Orders Maga Coloca Espurgo Fazer vídeo pro youtube e dar trabalho com uma live Eu digo isso porque caso você pare de fazer as lives Pode ficar só no youtube Cara Em teoria O youtube só é mais Tranquilo porque sei lá Se eu quero fazer um vídeo por dia Eu sento ali uma horinha Faço um vídeo e posto no dia seguinte Que é o que eu fazia no começo do meu canal no youtube A live Nada mais é do que eu faço muitas horas de conteúdo Por exemplo Hoje vai ser umas 4 horas de conteúdo Essas 4 horas vai ser 4 vídeos E pode sair em 4 dias diferentes Ou pode sair em 2 dias 2 vídeos Cada dia Então varia muito Mas sim, fazer só youtube e dar menos trabalho com certeza Guarda da Fênix Tá, vou pegar a guarda-fênix aqui agora Direita-me Hmm... Protector de Althwan Protector de Althwan E você vem pra cá Ladriel Provide-me a sua vista Ou sete Cobainion Senhor Do rock Isso é uma referência a alguma banda? Não sei Telebra-me a sua vista Que com certeza É uma referência a sua vista A sua vista Deve ter liberado A sua vista É uma referência a sua vista A sua vista Aqui libera só os arqueiros e o arbaleste Os arqueiros Eles tem a munição mágica de fogo Tá, o outro É antigrande Com o alcance um pouco menor Os dois são muito bons, cara, pra matar Demônio, os dois são muito bons Talvez eu pegue os dois Sei lá Ah, é o Kurt Cobain Justo Coloca isso aqui pra aumentar o tamanho de Graves nobres que a gente pode pegar Tinturaria Os tintureiros élficos podem até usar os mesmos ingredientes Mas os métodos deles são bem mais eficientes E aqui pode colocar a guarnição melhorada Salão das bruxas, guarnição Renda Tá, mexe todo mundo Passamos E a hora de Nagarond está chegando Provavelmente na próxima a gente já derruba Nagarond A gente destegue a facção do Malekith E provavelmente a gente começa a brigar com o Harganeth de vez E a Valkyrie Até a próxima a gente já derruba Amém. É, amigos, eu não sei se o Império tá conseguindo atuar melhor do que ele tava antes agora, viu? Pra mim, parece que ele continua só apanhando, velho. Todo turno. E os vampiros só deitando todo mundo na porrada, pra variar. Olha lá, o Calfras vai perder o exército dele de novo. Mano, esse Necromancer, ele tá level 43, velho. Quer dizer, 42. Você tá maluco, velho. Um senhor genérico chegando level 42 na mão da máquina não é pouca merda não. O máximo é 50. Se você tem ideia, o Tyrion tá pegando level 50 agora. Puta, ele tava 35. Puta, ele tava 35. Se vier a invasão dos vampiros, fodeu. É, não vai ser diferente do que tá acontecendo agora, pra ser sincero, né, velho. Que é o Império e a Bretonha apanhando pros vampiros. Até o Durto já tá lá no meio pra ajudar também, velho. Não quero aliança militar porque eu não gosto. Aliança militar é só pra vocês ficarem se atacando aí, velho. E fazer eu entrar no lado de alguém que tá atacando. Eu prefiro entrar no lado de quem tá defendendo. Dá menos problema diplomático. Fazer o porteiro aqui rapidinho, gente. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.